Oi gente, esse é o lindo vestido que eu fiz pra minha sobrinha. Aí eu tô mostrando pra vocês, se vocês gostarem, deixem nos comentários. Assim que eu tiver oportunidade, eu farei um outro novamente e postarei aqui no YouTube. Espero que vocês gostem, dê um joinha, compartilhem, se inscrevam no meu canal, me ajudem a crescer e até a próxima. Beijos!